Mas enfim, o Felipe falou o seguinte, acho que com as novas tecnologias fica mais complexo desenvolver. Eu acho que nem as novas tecnologias, Felipe, no meu ponto de vista, pode ser que você esteja certo, mas eu acho que as novas tecnologias vieram para ajudar, realmente para facilitar. O que está dificultando, o que está demorando mais o desenvolvimento dos jogos, no meu ponto de vista, são o que? É o aprimoramento do jogo. Antigamente você fazia um jogo, que nem esse aqui, ó, vai, do 360, Prince of Persia, de 2010. Ah, eu vou pegar um jogo de 14 anos atrás. Cara, você vai ver aqui quando começar o jogo. Você tem ali o gráfico bonito, você tem ali uma folhagem, você tem ali um negocinho aqui, aqui e ali. Cara, era muito menos itens e coisas para fazer. Hoje em dia, desde as coisas que aparecem na tela, até os efeitos visuais, são absurdamente, né, enorme a quantidade de coisas que tem na tela, cara. É muita coisa, ó. Vou colocar aqui o load aqui, ó, para vocês verem, ó, tá vendo? Olha aqui esse jogo, ó, presta atenção. Você tinha aqui, né, uns negocinhos passando na tela, para tipo dar, ó, tá vendo, ó, eles vão passando e sumindo, ó, tipo umas folhinhas, tá vendo, ó. Agora a folhinha que está passando na tela no jogo de hoje, você tem que ir acompanhando ela e até o final ela não pode sumir. Se ela sumir, o cara já vai reclamar. Olha, não é real, não está real. É bem assim. Entendeu? Olha esse chão, dá uma olhada, ó. O cara só tinha que fazer o desenho com a textura bonita, fazer o desenho do chão, pá. Se o cara hoje faz um desenho de um chão desse jeito aqui, a galera já reclama. Cadê a poeira do chão? Entendeu? Então o que o cara tem que fazer? O cara tem que fazer uma poeira levantando do chão, um pouquinho de areia aqui. Quando, ó, ó, quando o príncipe vai, ó, 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 ó. Cadê a fumaça no pé do príncipe? Cadê a poeira no pé do príncipe? Você vê que cai um pouquinho ali de terra. Mas se você fizer sem esse efeito de fumaça no pé do príncipe ali, quando, como vocês viram lá que eu fui, pronto. Já é a bordoada. Entendeu? Não, porque não pode, porque não sei o que. Ó, o príncipe caiu aqui e não levantou poeira. Cadê a poeira? Ó, o príncipe vai pular aqui. Cadê a poeira? Caiu um cistilhaço. Ali e pronto. Então, você tinha, antigamente, bem menos informação dentro do jogo. Entendeu? Bem menos informação dentro do jogo. Sabe? E... Ih, caraca. E hoje em dia tem muita informação, tem muita coisa pra fazer. Sem contar, que é o que eu falei pra vocês, lá no começo da nossa live. Que hoje você pega um jogo desse aqui, ó. Mano, eu gostava muito disso, ó. Vambora. Vamos jogar. Tá vendo? Olha o tanto de tempo que eu tô jogando aqui, ó. Cara, você joga um jogo hoje em dia. Ó, ó. Vamos lá. Opa, correu. Ih, caramba. Me perdi. É pra cá. Vamos lá. Correu. Segurou. Beleza. Subiu. Vamos. Sabe? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia trouxe muitas coisas pra você fazer. Aí chega ali em cima, para. Fica cinco minutos. Ô, caramba. Cinco minutos conversando. Sabe? Então, é muita coiseira, velho. Então, hoje em dia, o jogo tem que ter uma história de cinema. Todo jogo, obrigatoriamente. Esse tipo de jogo aqui, por exemplo, Prince of Persia, ele não tem uma história de cinema, não sei o que, não. Ó lá, tem sua ceninha. Ó lá, vai chegar lá, vai ver o Malik, o irmão dele. Malik! Chama o Malik. Os caras metem flecha. Se você quiser tirar essa cena, você tira, mas enfim. Sabe? Ó o tempo que eu joguei pra ter uma cena dessa e uma cena que vocês vão ver que é uma cena curta. Sabe? Ó lá, ó. Conquista desbloqueada. Entendeu? Eu cheguei no final de um, vamos dizer, de uma fase, vamos dizer, né? No final de uma parte do jogo. Aí você tem uma ceninha um pouquinho mais. Hoje em dia, os jogos não. Os jogos tem um monte de coisa. Aí você tem... Antigamente, você fazia isso daí, ó. Era bem menos complexo. Hoje em dia, você contrata ator. Coloca o ator lá. Faz isso. Várias tomadas de cena. Coloca ele num cenário. Cria um cenário 3D. Olha ali, mano. O que que tem aí, ó? Só tem o cara conversando ali, com poucos detalhes ali na roupa dele. Bonito o jogo. Tá? Tremeu a tela. Apareceu uma poeirinha. Apareceu um jogadorzinho. Entendeu? Pronto. Então você tinha bem menos informação. Bem menos informação pra você fazer. Então, pra mim é isso. É isso que deixa os jogos de hoje em dia demorados. Deixa os jogos de hoje em dia demorados. Acabou a cena, mano. Cheguei no final, acabou a cena. Já era. Sabe? Hoje em dia, cara, eu pulo. Às vezes eu prefiro não entender a história do jogo por completo. Do que ficar assistindo uma cena de um tempão, cara. Coisa chata, mano. Sabe? É muito chato. Mas enfim, essa é a minha opinião, né? Pelas minhas opiniões. Pelas minhas opiniões. Pelas minhas. Pelas minhas.